A Vida de Cabelos Brancos A Vida de Cabelos Brancos Revelando uma verdade Mesmo sem dizer Que a vida vale A dimensão De um momento Pois desde o nascimento Começamos a morrer Mas a experiência Me mostrou Outro caminho E de mansinho Sussurrou Novo argumento É possível viver Sem olhar para a morte Quando se é forte Pra aceitar O próprio tempo A Vida de Cabelos Brancos E pra ser franco Eu não Eu não lamento Envelhecer E guardo as lembranças Presenteadas Por meu tempo E busco O peito A Vida de Cabelos Brancos Mais vontade E guardo as lembranças Presenteadas E busco Por meu tempo E busco O peito adentro Mais vontade Pra viver Também eu sinto Ainda Ainda Que o tempo Passe Que a vida Renasce E nunca Perde o brilho Feito meu Pai Que deixou Traços marcados No rosto No rosto Iluminados Que hoje vejo Nos meus filhos E o meu ontem Vai tão longe Na distância Mas guarda Ansias De amanhã Pra me entregar Quem sabe Um verso Vivendo além De mim Ou Um dia em fim Meu neto Pra embalar Você da barriga Está comigo por favor Uma homenagem A mim Mesmo de Cabelos E pra ser franco Eu não Lamento Envelhecer E guardo As lembranças Presenteadas Por meu tempo E busco E busco Peito Adentro Mais vontade Pra viver Assim A mim A mim Mesmo de Cabelos Brancos Maravilha Maravilha E pra ser franco Eu não Eu não Lamento Envelhecer E guardo E guardo As lembranças Presenteadas Por meu tempo E busco Peito Adentro Mais vontade Pra viver E busco Peito Adentro Mais vontade Pra viver Pra viver